Oi, normalmente eu tô gravando isso aqui em live, só que dessa vez eu tô com um problema no ouvido fudido, em que eu não tô muito afim de abrir live não. Tá melhorando, tô ficando mais tranquilo e tal, só que também é um período da tarde hoje, de uma segunda-feira, então é tipo, mano, ninguém tá online, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo estudando, e eu tô aqui. Não sou muito legal do jeito que eu tô pensando agora, mas assim, não tem muita gente pra assistir, então não tem muito porquê eu abrir live. Eu vou abrir hoje à noite, se você quiser comparecer ainda, mas pra hoje não ficar sem vídeo, eu vou estar reagindo sozinho mesmo, tá bom? Eu espero que vocês gostem, vamo lá. Vamo ver o vídeo do homem mais doente da internet, Vextri, vamo lá. Toda vez que ele come a cabeça dele, ele fica mexendo. Eu não sei se era pra eu achar isso engraçado ou não, mas tá muito estranho, cara, meu Deus. Bem, eu já trouxe duas pessoas completamente bizarras nesse canal. Blusão. Blusão é uma situação complicada, eu diria, cara. Mas, se você acha o Newton ou o blusão bizarro, é porque vocês nunca viram esse cara aqui. Eu quero comer você no meio da semana que vem. Eu já vi, eu já vi alguma coisa relacionada a esse cara, mano. Caralho. Eu já vi uns memes desse cara, uma coisa assim, mas eu não lembro de nada, então... É isso aí. Agora que eu vi que tem dois jordas, muito foda aqui no meu enquadramento. Espero que vocês gostem. É que eu compartilho o quarto, né? Então não tem o que eu fazer. Não, tá jogando limpo. Eu nunca joguei. Silvestre Heleno Paulino Santos. Cara, ele parece o... O Speed brasileiro, mano. Não parece um pouco o Speed? Ó, aqui o Speed, tá ligado? Não parece um pouco? Fala à toa. Olha lá, mano, é muito igual. Que isso, cara. Mas conhecido mundialmente como Vestre. Não vou esse ano, não vou ano que vem. Eu nunca vou pra academia, mano. Quem faz essas porra é viado, mano. Quem faz academia é viado. Caralho. Tudo viado. A maioria dos caras fortinhos é corno. Papo é reto. Não vou. E também não precisa ser forte, não. Depois que inventaram a pólvora, não precisa ser forte, né? Esse papo de inventar a pólvora, por que eu vou ter que ser forte, é verdade, mano. Tem muita gente que usa isso aí como argumento. Ah, se você usar a pólvora, você é mais inteligente. Mas você não é mais inteligente quando você tá usando uma pólvora que você pagou pra fazer, mano. Inteligente é quem criou o bagulho, porra. Começou sua carreira no YouTube em 2018. Com traps. Surfando na modinha de músicas tristes. Quem aí não vai lembrar do bar depressivo? Eu não consigo mais sorrir. Eu só consigo só chorar. Eu só consigo só chorar. Dormir o que eu posso fazer Antes de me suicidar. Mas Vestre, eu fico famoso pelas suas músicas. Graças a Deus, mano. Se fosse isso, eu perdi a fé, assim, um pouquinho mais da humanidade. Pelos seus memes. Apenas se liberte. Tudo começou com essa cara. Cortaram meu cabelo quando dorme. Pra quem não entendeu, cortaram o cabelo do cara enquanto ele dormia. E o cara é tão absurdo que ele vendeu esse cabelo que cortaram. Após isso, Vestre foi muito mais ativo no Instagram. Não, eu não tô surpreso que ele vendeu. Tô surpreso que compraram essa porra. Fazendo lives regularmente, onde já se deparamos com ele apanhando da mãe. Não, hein? Ah, para. Vou largar, vou largar. Para, eu vou largar. Para. Sai, Sibesta. Antes que eu queira esse celular. Para, velho. Vou sair. Porque a hora de estudar é hora de levar cedo, não é hora de brincar. Hora de estudar, mano. Pô, esse cara tá no ensino médio? Não parece. Trigo diversas vezes. Certa vez, veste de ter se convertido ao cristianismo. Olha lá. Onde fez uma live lendo a bíblia. Mas sempre tem um bagulho desse de se converter do nada, assim. E depois ele volta a ser a mesma merda que era. Alerta, gatilho, pule para três minutos. Ó, tá o alerta aí. Eu não sei gatilho do quê, mas tá o aviso aí. Então, receba. Tá bom, né? Beleza. E também já falou diversas vezes que queria tirar sua vida. E tentou fazer isso algumas vezes em live. Onde uma delas entrou para a história. Veste... Ele já tentou fazer isso em live, cara? Que isso? Tenta se... Mas não consegue. Os caras sorrindo, mano. Os caras sorrindo vendo uma porra dessas. Que negócio doente, mano. Vai ser a oitava vez que o Vextre morre já. Frustado, ele bate uma porra ali mesmo. Perdendo assim, onou fé. Caralho, cara. Meu Deus, isso é doença pra caralho mesmo. E o setembro amarelo ao mesmo tempo. Vextre tem uma crush. Onde em diversas vezes tentou impressioná-la. O exercício do cara. Pra tentar impressionar a mina. Meu Deus do céu. Semana. Cringizão os caras escrevendo. Vextre já tomou água sanitária algumas vezes. E sai totalmente bem e normal. Bem e normal. Não sai, não. Vextre foi dado morto em diversas vezes. As coisas começam a ficar bizarras quando Vextre leva uma arma na casa da sua web namorada. Deixando ela e a sogra totalmente apavorados. Também, né? Segundo Vextre, em diversos momentos nas conversas, ela dizia gostar de Glock. O que ela não sabia é que Vextre realmente tinha uma Glock. E a ideia do moleque foi levar ela no seu primeiro encontro dos dois. Depois disso, ela deu um belo pé na bunda do Vextre. Mas você acha que ele ia deixar isso quieto? Ele fez simplesmente um vídeo beijando um gato de forma totalmente sensual. Que, obviamente, eu não posso mostrar aqui. Agora... Nossa, que filha da puta, mano. Nossa, o bicho não tem nada a ver, mano. Envolve bicho. As coisas vão ficar um pouco mais obscuras. Desde sempre, as pessoas pensam que Vextre é apenas um mendigo por atenção. Assim como o blusão. Mas... Mas ele é meio... Isso que... Não, ele é um pouco mais, mano. Ele é mais estranho ainda, tá ligado? O blusão também tem alguns problemas. Pelo menos eu acho que ele não faz nada contra outras pessoas, tá ligado? Já fez contra animais, né? De tudo de ruim que o Gabriel Monteiro já fez nesse mundo, eu sempre falo. Pelo menos ele salvou o cachorro. Mas... Sei lá. Esse cara parece pior ainda. O que eu mostrei até agora não é um personagem. Vextre tem um diagnóstico de escrisofrenia. O que explica um pouco de suas atitudes. E bem... Ele chegou a realmente cometer crimes. O primeiro que eu achei foi a criação de um grupo de CP. Que é basicamente... Poliografia infantil. Onde lá, eles compartilhavam conteúdos com menores de idade. Inclusive, já foi vazar num print onde Vextre conta ter pegado uma garota de 10 anos. Entre diversos outros. Nossa, que coisa terrível. Além dele fazer moscas... Cê é nojento pra caralha. Eu já vi tantos aqui na internet. Já vi esses casos tantas vezes que eu tô até calejado. Mas... Que coisa bosta, né? Vamos contê-mos e pedô. Da puta amada pela boca, ele bebe meu leite. Filha da puta só tem 12 anos, já tá no cacete. Já tô te olhando já faz muito tempo, só quero mesmo é te botar. Ah, ah, vê assim, ó. Novinha de 12 anos, pode marcar de pornô. Falou com o pai que a mãe quer vir, mas pode crer que é caô. O veste sabotou, a meta sabotou. Os cria sabotou e todo bonde te estourou. Mas... O caso, infelizmente, nunca foi pra frente. É foda o cara ter esquizofrenia ainda, porque daí é, né? Tipo... Segura a onda do cara, ele nunca vai ser preso, tá ligado? É diagnóstico. Mas... Ah, parece que ele foi preso na verdade. Silvestre, Heleno, Paulino e Santo. Masculino... Nossa, ele nasceu quase no mesmo ano que eu, velho. Nasci em 2002, mano. Na tarde de quarta-feira, dia 29, no centro de Luiz de Fora... Será que agora é o crime em que ele foi preso? Se for, fodeu. Um adolescente andava abraçado com uma garota de 13 anos. Quando, de repente, foram abordados por Vestre. Onde o mesmo desferiu quatro facadas ao rapaz. Onde o rosto, braço e costas foram atingidos. Felizmente, a vítima sobreviveu e Vestre foi detido pela polícia. Mas fica umas marcas, velho. Que bosta, mano. O motivo de tudo isso? Ciúmes. Pois Vestre estava namorando com essa garota. Demando que ele já era de maior. Vestre... A menina estava namorando um cara de maior e estava saindo com um cara da mesma idade, praticamente. Que porra é essa? Olha com essas coisas que o povo se envolve, mano. Ah, mas é criança, tá? De fato, ela é meio que uma vítima. Mas, ao mesmo tempo, pô, cadê a educação, mano? Ele pegou dois anos de cadeia. Ele foi liberado em 2003. Vestre não desistiu da internet. Cara, foi... Onde agora? Ele foi liberado? Ele deu quatro facadas no adolescente, mano? Que isso, cara? Seu nome era Fie. Ele voltou com suas lives, mas agora elas estavam muito mais sexualizadas. Onde ele ficava horas gravando o corpo de sua mãe enquanto ela dormia. E começou a vender vídeos dele fazendo aquilo com a irmã. Felizmente, Vestre voltou à cadeia em setembro de 2023. Mas que fique, né? Por favor. Não adianta você botar o cara na cadeia por duas semanas, porra. Foi preso novamente, agora por roubo. Onde, até os dias atuais, ainda está preso e ficará mais três anos. Mais três anos só. Nossa. Gente, o cara tem esquizofrenia. O cara esfaqueou um adolescente. O cara roubou. Manda ele pra um... Não é reformatório nem nada, mas aquele bagulho... Manda pra hospício, cara. Não pra ele apodrecer lá, sei lá, mas pelo menos pra o cara ficar em controle, mano. Tipo, que porra é essa? O cara tem esquizofrenia, tá? Você vai deixar ele solto? Que porra é essa, mano? Ai, mas a família tem que tomar conta. Tá tomando conta pra caralho. Ele esfaqueou um adolescente, mano. Eu acho que Vestre é uma pessoa totalmente doente. Ah, vá. Onde ele não recebeu o tratamento adequado. Em diversos vídeos, Vestre aparecia chorando. Onde mostra que ele realmente estava aos poucos caindo mais e mais em sua loucura. Eu acho que é bom Vestre estar preso. Olha isso, cara. Que merda. Ou internado. Já que o mesmo pode oferecer riscos a pessoas e a si mesmo. Pois é, eu vou deixar a vaquinha aqui para ajudar a galera do Rio Grande do Sul. Pelo que eles estão passando. E também deixaria a vaquinha no microfone do canal se você quiser ajudar. Um salve para a oficina Simasturbo. Fique com Deus. Falou. Ah, ele falou da Simasturbo, mano. Minha oficina mecânica. Eu não sei o que ficou falando da minha oficina.